Olá pessoal, quarta-feira e eu estou de volta, eu sempre trago promoções e essa que está ficando velha já, eu acho que vai acabar. A Óticas Voo Livre continua ainda essa semana com armações de óculos a partir de R$ 99,00, lembrando que a Óticas Voo Livre fica na Rua Barão do Rio Branco, quase esquina com Israel Primeiro, entre Israel e Bárbara Leodoro. Óticas Voo Livre você está vendo na frente da loja para não fazer confusão, beleza? Meu amigo Silas, um abraço para você. Gente, vamos lá, tem muitas ofertas para hoje, quarta-feira, roda para mim. Vidraceiro do Norte, 50 anos dedicados ao leste mineiro. Qualidade no atendimento voltados para a sua satisfação, clientes e colaboradores. Credibilidade e tradição não se conquista da noite para o dia. Vidraceiro do Norte, em vidros o porte. 50 anos de história. Embremix, uma empresa especializada em manutenção de caminhões, serviço mecânico em motores, diferencial, eixo dianteiro, peças e serviços em caixa de marcha. Com profissionais altamente treinados e serviços de tele-entregas para toda a região. A Embremix agora está de cara nova. Instalações modernas e ampliadas, mais conforto e qualidade no atendimento e o maior estoque de peças da região para todas as marcas e modelos de caminhões. Cobrimos qualquer orçamento da região. Seu caminhão estragou, não se preocupe. A Embremix tem serviço 24 horas. Embremix, seu caminhão em boas mãos. Rua Ramufo Álvares, 1048, Vila Isa Valadares. Telefone 32719924. É isso aí, pessoal. E as ofertas continuam. Eu falo aqui da Carrinha e Veículos. E aí, tudo bem com você, Patrícia? Tudo ótimo. De volta mais uma vez. E olha, ofertas imperdíveis. Lembrando que essa semana tem uma mega oferta aqui. Isso, mega oferta, bônus, imperdível, gente. Vem para cá que a oferta está show de bola essa semana. E para esse tipo que você diga também que a Carrinha e Veículos tem veículos zero quilômetro de todas as marcas e modelos, a pronta entrega, né, Patrícia? Pronta entrega toda a linha, gente. Zero quilômetro vem para cá que nós temos, tá? Muito bem. Vamos começar. Olha o primeiro carro que eu tenho no vídeo. Está aí um Polo Sedan. Isso, um Polo Sedan 2011. Carro completíssimo. 1.6. Gente, esse carro está show de bola. De R$ 33,900 por R$ 31,900. R$ 31,900. Tucson é o próximo. Esse é uma Tucson 2015. Único dono, automático. Esse carro está show de bola. Completíssimo. Mais roda de liga leve. Quatro pneus novinhos, gente. Esse carro está entrada. Mais 48 vezes de R$ 862, Kenneth. R$ 862, muito bem. Aqui eu tenho um Corolla, olha só. Isso, um Corolla XEI 2005 automático. Carro imperdível. O carro está super novo. Esse carro está de R$ 29,900 para R$ 28,900. R$ 28,900. Agora é um Gol. Isso, um Gol 2009 completo por R$ 18,900. Um Gol 99 motor AP, gente. R$ 10,500 só, Kenneth. Muito bem. Agora vamos pular para o Sportage. É luxo, olha só. Nossa, esse carro está luxo, gente. Super nova. R$ 17,000 km rodado só. É uma Sportage EX 2016, completíssima. Mais teto solar. Esse carro está de R$ 119,000 para R$ 106,900. E a última oportunidade é a SW4. Isso, é uma SW4 2018, zero quilômetro, novinha, automática. Essa é a SRV. Esse carro está super completo. Muito bem. Liga agora para obter mais informações. Ródigo diário é 33. É, 3271-1565. Ou pelo celular, né? 999-50-1247. É isso aí. Obrigado você, Patrícia. Obrigado, Ken. Sucesso e bons negócios, tá bom? Vamos lá. TV Car Negócio para a gente é coisa séria. Próximas ofertas. Acessório Soares, o motivo a mais para cuidar do seu carro. Equipamentos de som, kit multimídia, câmeras e sensor de ré, engates, alarmes, vidros e travas elétricas. Uma infinidade de acessórios automotivos. Exclusiva película 3M com retenção de 80% de calor e 99% de raios UV. Garantia de 3 a 15 anos. Fazemos também manutenção de ar-condicionado, envelopamento automotivo e instalação de insufilme residencial. Acessório Soares, Rua Israel Pinheiro, esquina com Rua Paraíba, bairro de Lourdes Valadares. Telefone 3272-7041. Centro Automotivo Porto Seguro. Alinhamento, balanceamento, suspensão, freios, baterias, venda de pneus e peças originais ou homologadas Porto. Serviços elétricos em geral, troca de óleo, revisões completas do seu carro com equipamento de última geração. Oferecendo diagnóstico preciso dentro dos mais rigorosos padrões de qualidade e atendimento com a garantia de mais de 300 lojas em todo o país. Asegurado Porto Seguro. Confira os serviços gratuitos oferecidos. Centro Automotivo Porto Seguro. Atendemos também não segurados. Rua Rio de Janeiro 130, anexo ao Posto Jacaré Valadares. Telefone 333-221-7944. E o show de ofertas continua, e você sabe, né? Se é Honda... É Moto Mal. É, e é Du. É isso aí. Se é Moto Mal, é Du. É isso aí. Du mais promoções para hoje. Isso. Trouxemos três novidades aí. Para começar o mês com o pé direito, né? Exatamente. E olha só, a primeira que eu tenho é a CG Start 160-70. Isso, versão 18-18 já, moto, é, com partida elétrica, sistema CBS de freio, que aciona os dois freios ao mesmo tempo. É um sistema inteligente, né? Exatamente. Compensa uma roda para a outra, né? Isso, e dá uma segurança muito maior na frenagem. Com certeza. Moto que custava 10.400, hoje, 9.600 reais. 9.600? Isso, já versão 18-18, hein? Brincadeira, hein? Isso aí. Olha só. A segunda que nós temos é a... É a Pro 160, moto, né? Compartida elétrica. Moto que custava 12.800 reais, hoje, por 12.300 reais. 12.300. Lembrando, já versão 18-18. Olha só que legal. A propósito, é isso que eu ia falar, é ano 2018-2018? Isso aí. Muito bom. O pessoal fala uma cabeça só, só a versão 2018. Muito bem. Agora, finalizando, né? A maior pegada aí, que é a XRE 300. Isso, e essa oportunidade é maior ainda. XRE 300, já com computador de bordo, moto completa. Essa, a versão dela é a 17-18. Moto custava 19.300, hoje, 17.500 reais. Olha só, são quase 2.000 reais. 2.800 reais. Isso aí, isso aí. O descontão, rapaz, descontão. Essa vem com desconto muito maior. E aí o cara fica lá assim, pô, eu vou ter que depender de vender minha moto? Não, traz só a moto pra cá. Traz pra gente fazer avaliação, pegando a moto na troca. A gente faz o negócio, fica facinho pra você. Você pode ligar pra obter informações. Rondo, código de L33? Isso, no 2101-3366. Ou pelo celular, né, doutor? Ou no 999-62-0518. Um negócio fechado. Obrigado você por enquanto. Obrigado a vocês. Bons negócios, tá bom? Muito obrigado. Vamos lá, segue com as ofertas. O show de ofertas continua. De onde eu falo, você conhece. Pacífico Motos, aqui na Benjamin Constant, trazendo promoções pra você. Motociclista, que precisa de manutenção, peças e serviços. É aqui, Pacífico Motos. Benjamin Constant, do centro. Eu tô aqui com ele, o... Webber. Tudo bem, Webber? Tudo ótimo. O Webber é nosso anfitrião aqui. Vai estar falando pra vocês de promoções que nós temos pra hoje. A primeira promoção capricha pra mim, Webber. Capacete ProTorque Newtree por apenas R$ 59,90. R$ 59,90 pra esse capacete. Bem transado, ele é meu, olha só. Capacete de qualidade, viseira 2mm, várias cores. Procure-nos aqui que tá, preço tá ótimo. R$ 59,90. R$ 90, a segunda oferta, o que que eu tenho? Óleo móvel, 20W50 por apenas R$ 14,99, já instalado para o cliente. Muito bem, R$ 14,99 já na sua moto, o litro de óleo. Tem outra qualidade de óleo também? Temos, temos um óleo a partir de R$ 9,99, DX Lube. 20W50 também. Esse a partir de quanto? R$ 9,99. Já colocado? Já instalado pro cliente. Olha que legal. E a quarta e última oferta? Pneu traseiro BS32 da marca Rinaldi, aro 18, por apenas R$ 99,90 já instalado. R$ 99,90 já colocado na sua moto. Lembrando também que a promoção é por tempo... Limitado. Isso ou então quanto durar o estoque, não é isso? Quanto durar o estoque. Você pode ligar ou pode procurar a loja na rua Benjamin Constant, o telefone tem o código de área 33. 3272-5572. E procura a web e a equipe mecânica aqui da oficina, não é isso? É isso aí. Obrigado você pelas suas informações. Sucesso para os negócios. Olá pessoal, graças a Deus, mais uma semana abençoada para nós. E essa semana temos mais promoções que não dá para perder. Tapete, modelo original de carpete com nome bordado de R$ 140,00. Essa semana só R$ 90,00. E vamos mais, cadeirinha para que o seu filho ande com toda a segurança e conforto por um preço imperdível, gente. De R$ 310,00 por R$ 250,00 essa semana. E também outros itens que estão na promoção. Quando você passar aí nos sinais de trânsito, vocês vão receber o nosso completo da promoção. E aí é só vocês virem para confirmar. Gente, não vamos esquecer que Tomaz Acessórios é a loja mais completa da região em acessórios automotivos. Trabalhamos com todos os acessórios para o seu carro. Calotas, rodas, pneu, estribo, bumpers, capota marítima, retrovisores, tudo para som automotivo, produtos de limpeza. Enfim, Tomaz Acessórios é o shopping do seu carro. E ficamos por aqui hoje. Lembramos a vocês, nós temos o site www.tomazacessorios.com.br Lá nós temos preços competitivos. E também nós temos as duas lojas. Quintino Boca Iuva, número 666, próximo ao mercado. E Avenida Brasil, 4443. Pronto, Tomaz Acessórios, o shopping do seu carro. Aguardamos vocês essa semana, gente. Tenha uma ótima semana. Mais ofertas para vocês. Atual Volkswagen. Débora, como é que vai? Tudo bom? Tudo bom. Hoje nós temos seminovos, revisados e garantidos pela atual Volkswagen, não é isso? Com certeza. Agora preste atenção para os preços baratinhos. Que fantástico que eu tenho. O primeiro carro é uma Saveiro. Temos uma Saveiro Cross, cabine dupla, 52,900. Essa Saveiro é em cinco lugares, tá gente? Motor 1.6. 52.900 reais ao ano dela é? 2015. 2015. Ao lado eu tenho um Space Fox carro família. Carro família. Isso aí, para quem quer um carro família, temos a Space Fox Comfort Line 2015, 49,900. 49.900 reais. Olha, como eu sempre digo no programa, às vezes as pessoas me perguntam, querido, qual o carro do meu perfil? Olha, esse carro que vem a seguir, eu digo para você que é o perfil daquela pessoa que quer ter o primeiro carro e que vai andar só dentro da cidade e precisa de locomoção para trabalho. Ele serve também para viagem, é um bom carro. Sim, sombra de dúvida. Mas para quem vai ter o primeiro carro, o custo-benefício é fantástico. Eu estou falando desse Ford Ka branquinho aí, olha só. Temos o Ford Ka, completinho esse Ford Ka. Ele é 2011, está 19,900. Olha, esse carro está tão novo por dentro, eu entrei dentro, eu fiquei impressionado. Está bem novinho, é a única dona, né? 19,900. Era carro de mulher até, né? Carro de mulher. É porque mulher é mais cuidadosa, tá gente? Entenda isso. 19,900, o custo-benefício é fantástico para esse carro. Agora sim, um Cross Fox. Nossa, esse Cross Fox também é muito novo, viu, Kennedy? Ele é o único dono, ele é 2007, ele está com 71 mil quilômetros rodados, ele está 24,900. 24,900 reais. Agora, para aquele que quer ser o oportunista da hora, veja bem. É uma oportunidade, né? E tanto, um carro de 105 mil reais, hoje vendendo por uma bagatela, você vai saber qual que é o Jetta, lançamento, né? Lançamento. Temos aí o TSI, né? O Jetta era do nosso test drive, ele está com 6,900 quilômetros rodados. Olha só, test drive com 6,900 quilômetros, foi nada, rodou nada. Nada, nada. Ele tem todos os opcionais, tem teto solar, você abre o veículo e liga sem o uso da chave, né? Com o Start Stop. Painel digital, tudo lá, né? Eu digo, o kit multimídia, que é o troço todo, né? Tem, tem, kit multimídia com GPS, controle de estabilidade. Um carro desse que é de 100, que é? 105 mil? 105 mil. Vai hoje para? Hoje você vai pagar 84,900, tá? É somente essa unidade, gente. É só tem essa unidade, só oportunidade. 80 aí? 84,900. Oportunidade única para quem quer uma oportunidade, tá aí. 84,900. De 103 para 84,900, só 6 mil e poucos quilômetros rodados. É um carro que era de test drive. É uma oportunidade e tanto. Não, e IPVA 2018, todo parco também. Olha só que mamata, viu? Você que está querendo comprar um carro praticamente zero, ainda na garantia e tudo mais, né? Na garantia da fábrica, né? Olha só, pode ligar o código diário é 339-8804-7605. Ela já está falando logo o celular dela, começa no celular dela. O telefone da loja. 2101-8061, meu Romal também, tá? É isso aí, Débora. Obrigado você, sucesso. Bom negócio. Vamos lá, segue com as ofertas. Bom dia, pessoal de casa. Aqui é o Vitor da Projomiga Elétrica. E essa semana eu vim trazer para vocês promoções imperdíveis. É isso mesmo, você que está construindo ou reformando sua casa, ou então aquele retoquezinho básico de qualquer da semana. Vamos lá, lâmpada de LED começando hoje. Lâmpada de LED a partir de R$ 8,90 à vista. É isso mesmo, todas as lâmpadas com selo do Inmetro normatizado a partir de R$ 8,90 à vista. Outra grande promoção da semana é o chuveiro da Lorenzetti Ducha de Vans. Está saindo apenas R$ 87,00 à vista. Porteiro eletrônico também a gente tem da marca AGL com preço imperdível. Apenas R$ 123,00. E para fechar a semana de promoção, o Venti Delta, Delta Light, isso mesmo, poder matar esse calorão de Valadares, por apenas R$ 150,00 à vista. Pessoal, lembrando a todos que a promoção é por tempo limitado, tudo bem? E só para reforçar, só a Projomiga se encontra em Freight Shopping, na rua 770-3465. O telefone é o 3 2 2 1 88 11, código de área 33. Pode procurar qualquer um dos nossos vendedores que estamos prontos e à disposição para te atender. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau! Colégio Castelo Neves Barros, educação infantil de 1º e 2º período e ensino fundamental de 1º ao 9º ano em horário integral. Aulas de informática, inglês, jazz, violão, futsal, educação para o trânsito, com professores altamente qualificados. Sala de aulas, climatizadas, laboratório, quadra esportiva e piscina. Colégio Castelo Neves Barros. Para ter um bom futuro, é fundamental ter um bom começo. Para mais informações, 3278 0852. Mais ofertas para vocês, eu falo aqui da Dinalto Fiat. E aí, tudo bem com você, Alexandre? Oi, quem é? Vamos lá para as ofertas hoje, são veículos seminovos, né? Seminovos, Dinalto. Garantidos pela Dinalto Fiat, não é isso? Isso aí. Olha o primeiro carro que eu tenho, um Sienna. Sienna L1.4. Eu gosto daqui, que os preços aqui são baratinhos. É barato porque nós temos que produzir, né? Muito bem. Temos que colocar carro para o nosso cliente. É, os preços são bem mais em conta. Pode ir. Sienna L1.4, cinza, novo demais. 2011, 12, apenas. Vou fazer um preço especial hoje. Olha aí, ó. 26,900. 26,900 para o Sienna. Olha que espetáculo. Agora eu tenho um Jeep Renegade. Renegade Longitude 2016, top de linha. Bacana demais. Multimídia, top de linha. Apenas 73,900. 73,900 reais para esse Renegade. Qual o ano dele mesmo? 2016. 2016. Agora eu vou para um Grand Sienna. Grand Sienna, novo demais. Viu? Automático, né? O Dualogic. 2015, 16, muito novo. 41,000 quilômetros de rodada. Apenas 41,900. 41,900 reais. É o Grand Sienna. Depois dele é o quê? É o Gol? New Fiesta. É o New Fiesta, perdão. New Fiesta Titanium 2013, 2014. Mais top da categoria. Automático. Apenas 42,900. 42,900 reais. Agora um Etios. Toyota Etios. Esse Etios já foi até anunciado num valor um pouco acima do que eu vou falar. Para baixar mais ainda? Vou abaixar para vender. Olha que beleza. Toyota Etios, modelo X 1.3, perolizado, 2014, 15. Vou fazer esse carro hoje a R$ 35,900. R$ 35,900. Já foi anunciado a R$ 37,900. Caiu mais R$ 2,000. Isso. Ô, louco. É, isso aí é para vender mesmo. Assim que eu gosto. E finalizando é o quê? Para finalizar, agora nós vamos lá no Gol 2015, 15, 1.6 prata. Novo demais. Muito novo. Carro também vou fazer preço para o programa hoje R$ 29,900. R$ 29,900. Isso aí. Você gostou? Eu tenho certeza que sim. Então você vai ligar aqui e falar com o Alexandre. O código diário é 33... 99932003. Esse é o celular dele, tá? Esse é o meu celular WhatsApp. Isso. O telefone da loja? 3279000. Ligue agora. Agora. Obrigado a você. Sucesso, bons negócios, tá bom? Obrigado. Vamos lá. Segue com as ofertas. GV Autopeças. Tudo o que você procura em peças e acessórios para o seu carro, você encontra aqui, pelo menor preço da região. Para-choque, faróis, amortecedores, kit de embreagem, toda a linha de suspensão, freios e injeção. GV Autopeças. Rua 13 de Maio, 119, bairro São Paulo, em Governador Baladares. Teleentregas. 3277-8600. Olá pessoal, estamos aqui de volta na Vipcar para trazer para vocês algumas promoções da semana. Eu sou o Bruno, sei quanto custa equipar um carro e hoje quero trazer para vocês algumas promoções da nossa loja. Hoje nós estamos com a promoção na higienização do seu ar-condicionado, com troca de filtro, a partir de R$ 89,90. Estamos com promoção também no radinho, Rodstar, com entrada auxiliar, USB, controle, a partir de R$ 120,00. Temos também toda a linha Pioneer, aparelhozinho da marca Pioneer, a partir de R$ 265,00 colocado. Estamos com excelente promoção em alto-falantes também. Alto-falantezinho de 6 polegadas, esses que vão nas portas dos carros, a partir de R$ 40,00 cada um. Alto-falante, lembrando, de todos os valores e de todas as potências, tá? Temos também uma excelente promoção de paleta, paleta rodinho para seu carro, ainda está chovendo, R$ 40,00 o par de silicone, somente aqui na Vipcar, tá? Aguardo todos vocês, essa promoção é válida por tempo limitado, quanto durar o nosso estoque, tá? Nós estamos localizados aqui na rua Marechal Floriano, 1727, ou no telefone 3272-2941. Aguardo todos vocês, obrigado. Final do programa TV Car, eu vou me despedir agradecendo você pelo carinho da audiência e quero lembrar, se você perdeu alguma coisa do programa ou quer, de repente, assistir toda a programação novamente, você pode nos seguir na nossa página no YouTube, que fica tudo junto, Programa TV Car, tá certo? Ou pode também nos seguir através do nosso Facebook, arroba Programa TV Car, não é isso? Arroba Programa TV Car, faça assim, é só você entrar lá e você localiza na nossa página. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos, beijo no coração e até amanhã. Que a paz do Senhor Jesus Cristo! Be the one, every time